Nós falamos aqui do povoado Bacuri, em São João do Soter, zona rural de São João do Soter. Esta comunidade e outras três, entre elas Jacarezinho, Primeiro Brejo e também Bom Descanso, estão enfrentando uma situação judicial e eles estão reivindicando a propriedade e o direito de morar nos locais onde eles já residem há mais de 100 anos, contando com seus antepassados. Uma empresa que apareceu por aqui dizendo que é a verdadeira proprietária, eles na realidade contestam isso. A empresa agropecuária Estrela Verde diz que é a verdadeira proprietária e pertence a um paraguaio, a um uruguaio, perdão. E eles na realidade estão contestando isso, a empresa não consegue provar que é a verdadeira proprietária, e na realidade as pessoas que moram por aqui já resistiram algumas vezes, inclusive impedindo que máquinas pudessem desmatar algumas áreas, inclusive cercarem algumas áreas. E os moradores que já moram por aqui há muitos anos, já constituíram suas famílias por aqui, são os verdadeiros proprietários, porque essa área inclusive já foi reconhecida pela Fundação Palmares como uma área quilombola, e eles estão dizendo que são os verdadeiros proprietários e querem permanecer. Conversamos com alguns deles e eles reforçam exatamente isso. Não se sabe quem vendeu a terra para esta empresa que diz ser a verdadeira proprietária. De 2007, 2008 para cá, já começou a aparecer algumas outras pessoas dizendo que tinham comprado a área, alguns diziam que tinham comprado a área pelo Grupo Coringa e outros diziam que tinham comprado a área no leilão, um leilão feito pelo governo. Inclusive, tem uma área que é a área do Bacuri, que é do mesmo território jacarezinho, que era uma área que já era da União. E essa área foi onde eles disseram que compraram na mão do governo do Estado, do governo federal, e iriam se apossar porque a área já tinham comprado e queriam trabalhar com o plantio de soja. Mas essa área não está dentro da de vocês? Essa área está dentro da nossa. Essa área está dentro da nossa. E nessa época, a nossa comunidade já tinha se autodefinido como comunidade de quilombo. E nós já temos o processo, aberto o processo em 2005, como área de quilombo. E lá para cá, a gente vem enfrentando essas batalhas contra esses grandes latifundiários. Inclusive, a primeira pessoa que chegou aqui dizendo que tinham comprado, um cidadão conhecido por Rudivan, Rudivan, desculpa, o Gaguinho, né? Que é conhecido por um cidadão, Ademir de Cesário, que era o proprietário, empresário da região de Goiás, dizendo que tinha arrematado no leilão e ia trabalhar com o plantio de soja. E como nós conhecemos as leis e temos em mão o artigo 68 da Constituição Federal e o decreto 4.887, que dá o direito às comunidades de quilombo, a gente deu pressão ao INCRA, demos pressão à justiça, para impedir que eles se apossassem das terras. E conseguimos, graças a Deus conseguimos. Eles entraram com o liminar para se apossar, pedindo a reintegração de posse. Nós, graças a Deus, com o apoio do INCRA, a gente conseguiu derrubar, eliminar. E hoje nós estamos recebendo já ameaças. Agora de 2017 para cá, já entrou, disse que um outro dono conhecido por Johnny Michael. Esse Johnny Michael já veio aqui, conversou com os moradores, ameaçou os moradores. E a gente, ele disse o seguinte, alguém dos nossos companheiros, fizemos umas perguntas a ele. Aí, doutor, você comprou essa terra na mão de outras pessoas? Mas você comprou sabendo que aqui tinha essa comunidade de quilombo? Ele disse, sim, comprou sabendo que tinha comunidade de quilombo. E doutor, como é que vai ficar essa situação dessas famílias aqui? Aí ele disse, não, para essas famílias a gente dá um jeito, tem um jeito para elas. Entendeu? E de lá para cá, eles tentaram entrar em contato com a gente para negociar. E a comunidade aqui não tem acordo em fatiar pedaço de terra. E terminou ele conseguindo uma certidão de uso, a ocupação do solo. E de lá para cá, ele vem estando em contato com algumas pessoas aqui dentro, dizendo que vai se apossar da área, porque a área é dele, e ele está com a certidão de uso e ocupação do solo. E a gente vem batendo na terra, pelo direito que nós temos junto ao governo federal, através do decreto-lei 4.887, a gente continuamos solicitando junto ao governo o pedido de desapropriação do território, porque nós sabemos por lei que o território é nosso. Então, se o território é nosso, nós não vamos abrir mão para o latifundiário que vem lá do Paraguai para se apossar de uma terra que a gente quer ficar livre aqui trabalhando para sobreviver, sem estar empurrado por nenhum proprietário, nenhum fazendeiro. Hoje vocês estão ameaçados a qualquer momento de chegar alguém, eles aqui novamente, já disseram que estão... Hoje nós estamos já sabendo que tem um outro dono, Johnny Michael, já disse que passou para outra pessoa. E essa pessoa já ligou aqui para um compadre meu, conhecido por Fredson Reis, dizendo que vai entrar, que é para tirar madeira para cercar o terreno, porque ele vai entrar com força total para cercar a área que é dele, entendeu? E o que a gente disse, nós estamos aqui reivindicando nossos direitos, porque nós sabemos que nós temos nossos direitos. Aqui, nós vivemos aqui há mais de 70 famílias, entendeu? Mais de 70 famílias e temos mais de 300 habitantes aqui dentro. E o que nós queremos é a terra para nós trabalhar e nós sobreviver, ficar quietos na terra, porque nós sabemos que a terra é nossa e nós estamos na luta. Não vamos abrir mão para fazendeiro nenhum, proprietário nenhum, nós não vamos abrir mão. Nós vamos continuar reivindicando nossos direitos. Outras informações em nossa programação, Julimar Silva, com imagens de Marcos Gonçalves para o programa Pela Manhã.